Olá, minha gente! Estamos de volta aqui pela nossa fanpage, pelo YouTube, pelo Instagram, podcast, para continuarmos a nossa conversa. Hoje vamos falar de reconstrução do Brasil. O Partido dos Trabalhadores, agora há pouco, elaborou um plano de reconstrução nacional e eu gostaria de transmitir a todos vocês, com quem a gente tem dialogado, a síntese que ficou definida pelo PT nesse campo, ou seja, nessa tarefa histórica de reconstruir o Brasil. O Partido dos Trabalhadores assentou o seguinte. O Brasil foi, até recentemente, um país em que a confiança era tão grande quanto os desafios. Uma nação admirada e respeitada porque estava vencendo a pobreza e começando a superar desigualdades históricas por um caminho de paz e democracia. Um país em que todos os dias uma nova escola se abria, um novo emprego era criado, uma nova semente era plantada e um fruto colhido. Um lugar neste mundo em que todos os dias alguém do povo realizava ou podia renovar um sonho. Este mesmo país está hoje devastado pelo desemprego e pelo agravamento da pobreza e da iniquidade. Ao invés de celebrar a esperança, todos os dias contamos os mortos e as novas vítimas de uma pandemia que, se era inevitável, poderia ao menos ter sido enfrentada com a responsabilidade e o cuidado com a vida humana que o atual governo jamais demonstrou. A admiração do mundo deu lugar à repulsa e ao horror com o que se passa no Brasil. E a cada dia, uma porta para o futuro é fechada diante das brasileiras e brasileiros. O processo de destruição do Brasil, iniciado com o golpe que interrompeu o governo constitucional da presidenta Dilma, Alcançou primeiramente os direitos dos trabalhadores e atingiu os aposentados. Avançou sobre a educação e saúde do povo com a emenda do teto de gastos. Minou as bases de qualquer política de desenvolvimento com o austericídio fiscal e o ataque aos bancos e mecanismos públicos de fomento. Um governo de índole fascista e obscurantista acrescentou a este cenário o discurso do ódio e a incitação à violência, agravando o racismo estrutural da sociedade brasileira, o machismo, a misoginia, a homofobia e o preconceito. Persegue os indígenas, os sem terra e todos que dele divergem. Ataca a ciência, a cultura e a liberdade de expressão. Destrói a Amazônia e o Pantanal ante os olhos alarmados do mundo. Mantém o país sob tutela militar e ajoelhado perante os Estados Unidos. O que aconteceu no Brasil nesse período não foi uma simples troca de governo, como é natural nas democracias. Para reverter o projeto de desenvolvimento com inclusão social que estava em curso, em que pela primeira vez a maioria pobre, negra e trabalhadora desse país estava no centro e na direção das políticas públicas, foi necessário atacar o cerne do processo democrático. Atacar o voto popular que originou as mudanças, ainda tímidas diante do passivo de desigualdade do país. Mas intoleráveis pelos herdeiros históricos da Casa Grande. Foi necessário corromper o processo eleitoral de 2018 por meio de uma farsa judicial consentida e estimulada por poderosos agentes do sistema político e da mídia. Rasgar os princípios constitucionais do juízo natural, do direito de defesa, da presunção de inocência e até desacatar uma decisão da Organização das Nações Unidas, a ONU, para impedir que o voto do povo elegesse Lula presidente outra vez. Foi necessário envenenar a sociedade com o ódio destilado nas fábricas de mentiras das milícias digitais para fazer a história andar para trás. Mas a história de um país não se interrompe. Por mais duras que sejam as condições presentes, por mais devastadora que tenha sido a destruição, o povo brasileiro continua sonhando com uma vida melhor e um Brasil mais justo. Esta é a verdadeira energia que move as mudanças. Provamos que é possível tirar milhões da pobreza, criar empregos para todos, levar os jovens para a universidade, viver na certeza de que o amanhã será melhor. Se tivermos clareza de onde queremos chegar, podemos construir um novo caminho. É preciso apontar as medidas para enfrentar os efeitos imediatos da pandemia sobre a saúde e a economia, desde a realização dos testes que foram sonegados pelo governo Bolsonaro até o socorro às milhões de famílias que perderam o sustento nesse período. São efeitos que vão se prolongar dolorosamente sobre as empresas, especialmente as pequenas, a renda e o salário das pessoas, a vida escolar e a capacidade financeira dos estados e municípios. Gravíssimos problemas que Jair Bolsonaro recusou-se a enfrentar em sua aposta macabra para tirar proveito político de uma crise que, até este momento, já custou mais de 170 mil vidas. É urgente retomar obras e investimentos públicos para enfrentar o maior e mais prolongado período de desemprego das últimas décadas. Ampliar o alcance e aumentar o valor do Bolsa Família e do seguro-desemprego para enfrentar a pobreza crescente e a fome que voltou a assolar o país. É urgente reorganizar a cadeia produtiva da cesta básica, apoiando a agricultura familiar que põe comida na mesa do brasileiro, regulando estoques e combatendo a especulação com o preço dos alimentos. É inadiável cuidar de quem está sofrendo. Ao mesmo tempo, é preciso dizer como pretendemos reconstruir as bases do desenvolvimento inclusivo, social e ambientalmente sustentável. Promover transição ecológica da economia, a reforma urbana e retomar a reforma agrária. Aprovar uma reforma tributária justa e solidária para que os ricos paguem mais e a maioria seja aliviada. E a reforma bancária para democratizar o acesso ao crédito e reduzir os juros e taxas extorsivas. Além de reverter o processo de desmonte do Estado brasileiro, será necessário torná-lo mais forte e presente, capaz de responder democraticamente e de maneira eficaz às necessidades do país e aos justos anseios da maioria pobre e excluída de nosso povo. A reconstrução do Brasil exige fortalecer a democracia, traumatizada pelos processos do golpe de 2016 e da cassação da candidatura de Lula em 2018, para torná-la cada vez mais representativa e também suas instituições. O conjunto de ideias que apresentamos para fortalecer a democracia e o Estado a serviço do país e do povo, para a adoção de medidas econômicas de emergência e de longo prazo, a recuperação de direitos dos trabalhadores e a retomada da soberania nacional, apontam os primeiros passos de um novo caminho para reconstruir e transformar o Brasil. Urge avançar na construção da mais ampla frente em defesa da vida, da democracia e do emprego. Seguramente o Brasil não pode mais conviver com um governo declaradamente inimigo da democracia, da liberdade, do direito e da paz. A superação da profunda crise nacional passa necessariamente pelo fim do governo Bolsonaro e pela instalação de um governo que seja fruto do voto popular, em eleições livres e limpas, com a participação de todas as forças políticas, sem exceção o que exige o restabelecimento pleno dos direitos do ex-presidente Lula, com a anulação da sentença ilegal de Sérgio Moro no julgamento de sua suspeição pelo Supremo Tribunal Federal. Também, seguramente, não cabem, para enfrentar a crise nacional, as velhas saídas negociadas por cima, entre os sócios da iniquidade, como ocorreu em tantos momentos históricos, sempre relegando o povo ao papel de espectador. Ou o povo estará no centro da reconstrução e da transformação do Brasil, ou vamos continuar reproduzindo os mecanismos da desigualdade secular em nosso país. Uma desigualdade que não pode ser mais tolerada em qualquer lugar do mundo. Vamos, juntos, reconstruir o Brasil. Muito obrigado. Espero reencontrá-los no nosso próximo bate-papo. Até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. e você pode acompanhar o Brasil, que fica, é com o PT que você pode contar. E aí E aí E aí